Ô Garena, eu voltei Garena Cês acharam que eu tinha ido pro Firelight Eu voltei, cês acharam que eu tinha ido pro Firelight Garena Eu voltei Garena Volta o cão arrependido Garena, era brincadeira, não tira meu banner não Garena Era brincadeira, eu tô de volta Só queria ver como é que tava lá, mas eu não ia parar de jogar Free Fire não Garena Tô tentando amansar Garena porque eu tô de volta rapaziada Trouxe até minha mochilinha aqui, minha lancheira Com as coisinhas que eu tinha no Free Fire A minha cueca autografada do PlayHard que eu tenho até hoje O perfume 2x2 do Laude Coringa que eu ganhei uma vez dele Tá tudo aqui ainda, tá Garena? Cês tão no meu coração ainda Tá, chega de piadas porque hoje eu vou entrar no Free Fire aí depois de uma semana Porque eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha tá no jogo E eu sou fã do Homem-Aranha, né Garena? Garena? Abri o jogo e dá até medo A Garena tá olhando comigo com raiva É Magrelão, cê tá de volta querendo verificar, né Magrelão? Não, eu voltei porque eu gosto do jogo, eu gosto Desculpa o erro, o que que tá acontecendo? Deu erro, falha no download Sabe que tem que atualizar? Eita moleque, tem que atualizar porque lá vem, ó Vou atualizando, já tá no sexto aniversário do Free Fire isso aqui, mano Esse jogo tem seis anos Moleque, então faz tempo que eu jogo isso aqui Acho que se for puxar meus primeiros vídeos, tô com cara de bebê ainda Agora eu já tô bem mais macho alfa, né? Que barba do Play Hard Você não perdeu esse linguajar de bobão, né, cara? Verdade? Tá, enquanto vai atualizando, vamos ver as novidades aqui, ó Novo modo temporário de combo de habilidades no Contra Squad Arranqueado Não sei o que que é isso Novo sistema O sistema de conquistas chegou Celebre suas conquistas Também não entendi o que que é isso Mensagens rápidas Personalize sua lista de mensagens rápidas A gente vai precisar ver na prática o que que é isso, cara Porque eu não entendi nenhuma dessas novas funções Então bora ver, ó lá O bagulho tá tudo novo Tá tudo novo, rapaziada Você entra ali, tá o banner novo Tá aparecendo quando tinha atualização no Bombapet Que já vinha com a capinha diferente Vinha aquela mulherada de top less na capa Seis anos de Free Fire Moleque, a minha conta tá deslogada A última vez eu usei Bypass Será que foi de vá pra minha conta? Acho que deu ruim pra nós Ah, não consegui logar aqui Graças a Deus, rapaziada Aí, ó Parceria com Homem-Aranha Tá aí, ó Homem-Aranha da Shopee Tomara que essa parceria do Homem-Aranha Não seja tipo a parceria do Venom Que só era uma Japona velha lá Modificada Que deram pros jogador Pra não mentir, rapaziada Eu já entrei na minha conta esses dias E já tá tudo desbloqueado aqui A parte do passe de Elite Então eu já desbloqueei o passe de Elite Eu só achei estranho Porque aqui no passe de Elite, rapaziada Agora Chega no level 150 só O último item aqui É essa parede de gel aqui, ó Pera aí, eu quero ver Homem-Aranha Quero ver Homem-Aranha Cadê Homem-Aranha, mano? É aqui que coleta Homem-Aranha? Me dá, Garena Eu tô louco pra ver Homem-Aranha Que eu brincar de Homem-Aranha Pera aí, pera aí Chega de palhaçada Vamos ver, cara Vamos ser direto ao ponto aqui Na parte do Homem-Aranha Como que desbloqueia o Homem-Aranha Ah, tem cinco cardzinhos aqui É, a gente precisa ir girando Pra conseguir o quê? Emblema do Aranha Vamos ver as missões aqui Vamos ver as missões Jogue três partidas pra ganhar 2x de emblemas Derrote três oponentes pra ganhar mais dois emblemas Jogue uma partida com amigos pra ganhar um Cara, então esse evento aqui Ele não é Pay to Win? Moleque! Não paga nada pra ganhar o Homem-Aranha Todo mundo pode ganhar? É de graça Outra coisa que é de graça Que eu acho que você não deixou ainda É o like, hein Deixa o like porque é de graça Cara, tá chato essa minha risada já, mano Já tô muito forçado Esse personagem Shiro Eu já possuo Mas dá pra desbloquear Essas outras três skins aqui do Homem-Aranha É isso mesmo? Cara, não dá pra gemar esse evento aqui Tem até uma skin feminina aqui A Spider Gear, né Essa parte aqui eu gostei É, vou ter que completar as tarefas Missãozinha aqui Pra mim ganhar esses tickets do Aranha aqui Pra mim conseguir rodar na roleta E vai ser muito difícil De eu tirar esse coraçãozinho ali Que precisa Pra desbloquear o Homem-Aranha Tá, parece que tem uns novos modos aqui também, rapaziada Combo de habilidades ativas Que que é esse modo aqui? Se for modo Carnice Eu vou quitar, mano Aquele modo cabeção lá Que você fica tirando no ZT de Varginha, mano Escolha suas habilidades Cara, dá pra escolher quantas Mano, que isso? Não tô entendendo nada Tá, eu vou escolher um Um Alok Agora tem que escolher mais um Skyler Não, Skyler não Não, não Eu não sei jogar de Skyler Tá, vai Cristiano Ronaldo Pelo menos eu tenho o shampoo lá Que evita a capa Shampoo anti-capa Cristiano Ronaldo Boa, rapaziada Vamos ver se ganhando nesse modo aqui Eu consigo desbloquear lá Pelo menos uma skin do Homem-Aranha, velho Só pra nós ver Como que é Porque eu fiquei com a boca seca De vontade de pegar aquela skin do Homem-Aranha Bora, bora, bora Eita, pega O negócio aqui tá feio, menor O negócio tá feio Mano, eu posso jogar com duas habilidades passivas? Opa, Alok e Cristiano Ronaldo Exatamente isso, hein Vem aqui, ô Matagal Bora, Cristiano Ronaldo Bora, Cristiano Ronaldo Ativa o Clearman anti-capa Joga pro lado, joga pro outro Rafa, agora trabalha aquela sapatada Ai, meu Deus O cara segurou o dedo Morreu Boa, águia do deserto Ah, entendi Como funciona esse modo Cara, o Alok tá aparecendo só agora pra mim E o Cristiano Ronaldo, ele tá meio aqui, ó Sumido, tá carregando Parece que a cada round vai trocando aqui As habilidades Cara, se você souber certinho como funciona esse modo Comenta aí, porque eu sou meio burro Tô com essa skin do Homem-Aranha da Deep Web aqui Só tentando acertar aquele primeiro que dá, Rafão Vambora Eita, que que é aquilo ali? Quanto tempo eu dormi? Que habilidade que aquela ali que o cara usou? O cara saiu de skate na frente? Moleque do Celta Calma, Rafão Você ficou um tempinho sem jogar Mas a habilidade não muda, tá, Rafão? A habilidade não muda Trabalha, Rafão Trabalha o que dá Eita, mano Tá vindo, tá vindo Eita, pega Encaixou, Rafão Encaixou legal Ah Sapatada mágica, Rafão Aí, joga Não Moleque, eu tava jogando demais, moleque Era só com a maçada de pau na cara Tá, vamos puxar uma Thompson aqui Rafão da Thompson is back Pelo menos eu deitei dois inimigos Então provavelmente eu já desbloquei dois emblemas do Homem-Aranha Vamos lá, rapaziada A gente precisa de mais emblemas do Homem-Aranha Eu quero desbloquear a skin do Homem-Aranha ainda nesse vídeo pra mim ver Tô com um lombriga na barriga de vontade de usar aquela skin Ai Olha o gelinho, o gelinho tá em dia, Rafão Meu Deus do céu Meu irmão Irmão do céu, tá Faz o cover Tem cara aqui nas costas Tem cara aqui nas costas Mano, eu vou pegar o de cima lá Vou pegar o cara de cima lá Eita, peguei muita play em um cara só, mano É muita play envolvido O Pitbull escapou, tá O Pitbull escapou, tá Trabalha, Pitbull Agarrar na jugular, Rafão Agarrar na jugular Bora, bora, bora É pra agarrar na jugular, Rafão É pra chacoalhar que nem rativire Meu Deus do céu É, eu deito e os caras levantam Não adianta levantar não Agora o sapato rola Moleque, não deixa levantar Não deixa levantar porque eu preciso do meus emblemas do Homem-Aranha Eu preciso do meus emblemas do Homem-Aranha É, só tem mais um cara, né É, Milak Eu não desaprendi, calma Eu tô aqui, calma Eu tô aqui, calma Vamos ter calma Vai, galera, fala Ah, Rafão parou de jogar aqui no Brasil O que é que é que é Eu tava lá com o Cristiano Ronaldo lá na Arábia A gente tava jogando junto Tava ensinando o Cristiano Ronaldo a botar o gelo abaixado Aí ele me passou a receita do Clearman Anticap aqui, ó Eu tava lá na Arábia Andei de camelo com o Cristiano Ronaldo Calma, vou pegar esse cara Calma, aqui tem eu, calma Faz o cover que aqui tem eu Calma 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 que aqui é eu Calma que aqui é eu A move tá em dia, hein Calma que aqui é eu Morri Bora, Homem-Aranha das Canelas Finas Homem-Aranha tá com essa lag do Papai Noel Tá ridículo, cara O cara bateu na moda e com força, né, mano Fui fazer uma skin do Homem-Aranha de baixo orçamento aqui Ficou horrível Olha lá, ó Isso aqui se contrata pra animar uma festa infantil A criançada sai traumatizada É o que eles são Homem-Aranha que chegam na festa infantil Só fazendo tragédia Mano, eu vou pegar todo mundo aqui, velho Botou o Cristiano Ronaldo Puxou Puxou, rapão Puxou Ah, o cara segurou o dedo, meu irmão O cara segurou o dedo, cara Na mão você não troca, né, rapaz Na mão você não troca Vem no Armilock, eu e tu Uma meia hora de tapa na cara Tô brincando Piada Se o teu coleguinho que estiver jogando do teu lado Ganhar de você no Free Fire Não vai dar um tapa na cara dele e falar que fui eu que ensinei Beleza Ganhamos aqui a partida Na real não ganhamos Mas completamos algumas tarefas que precisava pra desbloquear o Homem-Aranha Beleza, Homem-Aranha Agora você vai ser meu Pô, mas eu só consegui três emblemas, cara Só tem uma tentativa E eu só ganhei essa porcaria desse... Do Akele Eu já tenho uma Akele, pô Tá, eu vou jogar outra pra conseguir o Homem-Aranha É, rapaziada Eu joguei mais um tempinho aqui E eu consegui quatro emblemas até agora, cara Não tá fácil essa vida de não ser mais influenciador Eita, ganhei Ganhei o Homem-Aranha Eu ganhei o Homem-Aranha O Miranha Eu ganhei o Miranha Eu acho que eu ganhei o Homem-Aranha Será que eu ganhei, meu irmão? Meu Deus do céu Tá, eu acho que eu gritei antes da hora Porque, pelo que parece Eu preciso completar essas cinco figurinhas aqui Pra abrir esse baú E aí desbloquear a skin do Homem-Aranha Agora eu já fiquei pistola, mano Eu vou embora, deixa o like aí Pô, não ganhei a skin do Homem-Aranha, mano